Eu encontrei a ar quando não quis Mais procurar o meu amor E quanto levou foi pra merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê lendo jornal Na fila do pão sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim Do nosso amor A gente é que sabe pequena Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostrando Afim de te acompanhar E se o caso for dirá pra ele Eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei a ar e quis duvidar Tanto clichê Deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocá-lo A minha TV Num jeito de te levar A qualquer lugar Que você queira E ir onde o vento for Que pra nós dois Sair de casa Já é Se aventurar Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostro algo Afim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora E pego e quero olhar Pra te acompanhar Que eu te amo Que eu te amo Pai Que por te amo A qualquer lugar Não quero olhar Eu, você pode para ainda Com descai- include Te amo Que eu te amo Pai A mapping de te amo Amém.